Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo para vocês naquela mesma linha de achados, dessa vez achados do mês de novembro. Eu fiz mês de outubro, agora está terminando novembro, eu vou mostrar para vocês o que eu comprei no mês de novembro. Como eu disse antes, não é preciso ter muito dinheiro para ser fashion e ficar elegante. As lojas de departamento, se você tiver paciência e tiver boa vontade, dá para achar peças que combinem com o seu tipo físico e que dá para adequar o seu bolso de maneira que você dê para comprar bastante roupa sem falir, vamos dizer assim. Então, eu trouxe algumas peças que eu consegui comprar em algumas dessas lojas que eu trouxe aqui para vocês. A primeira delas é essa blusa, eu estava atrás de uma blusinha com listras verticais porque alonga a silhueta e mais cavadinha aqui no ombro porque vai dar a impressão que eu tenho um ombro melhor. E essa é uma dica, meninas, de vocês, tem que conhecer o corpo de vocês para sempre comprar peças que favoreça, que dê a impressão e esconder os seus defeitos ou realçar o que você tem de melhor. Então, essa é uma blusinha que eu comprei na Marisa e foi R$ 49,90. A outra peça é essa saia longa, off-white, com corte e vazia. Essa eu comprei na mercado por R$ 40,00, R$ 40,00 certinho. E ela estava em liquidação, ela tem um fogo por baixo, está vendo? E apesar dela ser clarinha, ela não fica transparente e ela é toda cortada de forma que a silhueta fica bem alongada. Uma outra peça também que eu estava querendo é com uma estampa de animal print, dessa forma, como se fosse estampa de leopardo e com um brilhinho. Eu achei numa loja chamada Opção, que fica no Plaza Shopping Niterói, mas eu sei que tem bastante lojas de opção no centro do Rio. Então, essa foi R$ 49,90 e dá para fazer vários looks incríveis com ela. Uma outra peça que eu também estava procurando é uma calça estampada com fundo preto e eu achei essa na Líder Magazine, aqui no centro de Niterói. Eu achei ótimo porque eu não precisei fazer bainha e ela foi R$ 79,90. Eu achei bem conta, tendo vista que como as calças estampadas estão em alta, eu estou sentindo que os preços em outras lojas estão bem mais salgados. Uma outra peça que também está em alta são os shorts. Eles vieram com tudo nessa primavera e vai continuar no verão. E agora, quanto mais detonado, melhor. Quanto mais rasgadinho, quanto mais com essa lavagem e desfiado, né? As meninas estão tudo loucas usando esses shortinhos. E esse daqui, ele é mais cavadinho, ele tem uma modelagem chamada Hot Pants, que é uma releitura das Hot Pants usada pelas Pinax nos anos 40 e 50. E ele geralmente fica muito curto, mas como eu sou baixa, não ficou tão curto e por ser uma modelagem mais soltinha, também não fica vulgar. Outra blusinha que eu amei, que eu estava atrás também, é uma blusa com estampa de animal print, mas que tivesse um fundo mais clarinho, que fosse um animal print mais suave. Eu achei essa daqui de malha mesmo, na C&A do centro do Rio, por R$ 49,90. Ela tem um colo cavado, né? Ela tem um decote em V que alonga também essa região. Uma outra blusa que eu também estava procurando, está meio amassadinha aqui, mas ela é uma camisa jeans, que eu achei na C&A também, daqui de Niterói, por R$ 79,90. E ela tem uma lavagem bonita, também tem um detalhe de brilho no bolso. E eu não considero caro, porque jeans é jeans, dura a vida toda. E as camisas jeans, elas estão também numa época muito favorável, porque voltou a moda da camisa jeans, é fashion, está em alta também. E as famosas estão usando. Eu já tirei uma foto, coloquei lá no meu face e ficou super legal. E a última peça que eu trouxe para vocês, meninas? Não é uma peça barata, mas que eu estava procurando há bastante tempo. É a bolsa franja, que eu acho que é uma bolsa que dá um ar descojado a qualquer produção. E é fashion. E essa bolsa, além de vir com uma alça sobressalente, gostei porque ela tem um detalhe em taxinhas aqui. E numa cor marrom clarinha, em camurça, foi R$ 129,00 na Rene, de Niterói, no Plaza Shopping também. Não sei se ainda tem, porque quando eu fui só tinha três, ou seja, eu levei uma, ficaram duas. Então, é uma bolsa difícil de se achar mesmo fora da internet. Eu fiz uma... Eu fiz... Eu postei várias fotos, né? De bolsas, francha no meu face. E teve comentários das pessoas querendo saber aonde comprar. E realmente é difícil de achar. Tem que garimpar, tem que bater perna muito mesmo pra conseguir. Uma bolsa franja de qualidade. Porque, lógico, a gente sabe que tem camelô, nada contra. Mas eu estava querendo uma coisa que durasse. Então, eu optei por comprar numa loja de departamento. É isso, meninos. Espero que vocês tenham gostado. E lembre-se que a moda é pra todas. E que vale a pena a gente procurar pra achar o que a gente quer. E não precisa pagar fortuna, nem se endividar pra ficar bonita o ano todo. É isso, um beijo e até a próxima.